Olá pessoal, eu sou a Jéssica, eu sou professora de matemática e autora aqui do sistema de ensino PH e hoje eu tô aqui com vocês para resolver uma questão de 2022, que é uma questão de geometria espacial, que vai ser uma super dica para vocês arrasarem na prova desse ano, tá bom? Vou apresentar a questão aqui para vocês, a gente vai fazer a leitura e a resolução dela com calma. Vamos lá. A questão diz assim, é a questão 161 da prova cinza, Enem 2022. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Aí ele fala, né, devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar esse formato, ele vai manter a altura desse cone, só que ele quer que esse novo formato, ou seja, esse novo cone tenha um volume 19% menor em relação a essa imagem que ele apresentou aqui. Ou seja, eu quero, né, vamos escrever a ideia do problema que já é para meio que dar a diretriz do que a gente tem que fazer. Ele quer que o volume final, né, seja igual a exatamente 19% menor do volume inicial, né? Tem que tomar cuidado com esse 19% menor. Eu não quero que seja 19%, eu quero que ele reduza 19%. Então para ele reduzir 19%, significa que eu perco 19%. Então se eu tô perdendo 19%, eu tô ficando com 81% do volume inicial. Então o que eu vou escrever aqui, ó, lembra que 81% a gente vai colocar em forma decimal 0,81 do volume inicial, tá? Então esse é o primeiro passo onde a gente vai escrever a ideia da solução que já é para dar um norte para a gente. E aí agora eu vou aplicar as fórmulas, né? Volume de cone, lembra? Um terço da área da base vezes altura. Então eu vou escrever aqui, ó, o meu volume final, ele tem que ser um terço de pi r. Lembra que o r, por quê, né? Porque o r, né? Porque a gente tá falando em área da base e a base do cone, ele é um círculo. E a área de círculo é sempre pi r ao quadrado. Só que lembra que o seu novo cone, olha o que vai acontecer, vou desenhar ele aqui no cantinho. O novo cone, ele vai ter a mesma altura do cone inicial, mas ele vai ter um raio diferente, até porque você tem que reduzir o volume, né? Se você vai manter a altura, você vai perder raio. Então eu vou dizer que esse novo cone, ele vai ter um raio r, certo? Mas a altura continua sendo 10. Então aqui, ó, um terço de pi r ao quadrado vezes 10 tem que ser igual a 81%, então 0,81 do volume inicial. O volume inicial eu sei calcular, porque eu já tenho todas as informações do inicial, que é esse aqui, ó, inicial, inicial, ok? Ou seja, isso é um terço de pi, o raio ali é 4, então 4 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Só que percebe que você não precisa ficar calculando o que tá de um lado e o que tá do outro, porque a gente consegue cancelar, né? Ó, um terço multiplicando de um lado, um terço multiplicando do outro, eu posso cancelar. Pi multiplicando do lado com pi multiplicando do outro. 10 de um lado com 10 do outro, né? Olha o que que sobra, fica muito mais simples. R ao quadrado igual, pra facilitar as minhas contas, eu vou pegar esse 0,81 e eu vou escrever como 81 sobre 100, que é 81%, né? Vezes 4 ao quadrado. Aí você pensa, nossa, eu vou ter que calcular 4 ao quadrado multiplicar por 81, dividir por 100 e depois extrair a raiz quadrada? Não. Você pode fazer de uma forma muito mais simples, que vai otimizar seu tempo durante a prova, que é o seguinte, ó, você quer tirar a raiz de um produto, né? Você sabe que você vai ter que jogar uma raiz quadrada por conta desse R ao quadrado. Então, o R, ele vai ser a raiz de quê? 81 sobre 100 vezes 4 ao quadrado. Vamos deixar assim, ó. Só que a gente não precisa calcular isso pra tirar essa raiz. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode aplicar uma das propriedades de radiciação. A raiz do produto é o produto das raízes. 81 sobre 100 e 4 ao quadrado são quadrados perfeitos. Então, é muito mais fácil eu extrair a raiz separado de cada um. Olha que legal. Raiz de 81, 9. Raiz de 100, 10. Raiz de 4 ao quadrado, que vai dar 16, 4. Muito mais simples. Eu não preciso fazer aquela conta enorme, vai gerar um número enorme e depois eu vou ter que extrair a raiz. Agora, muito mais simples, ó. 9 vezes 4, 36, dividido por 10, 3,6, que é a alternativa C. Com isso, a gente economiza tempo, né? Uma questão e a gente ganha tempo de resolução em outra. Por isso que as propriedades, né? Ter o domínio das propriedades, principalmente de conceitos básicos, como potência, raiz, frações, ajuda muito nas resoluções, tá bom? Espero que tenham gostado. Comentem aqui e digam se querem que eu volte para resolver mais questões para vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.